...muito útil. Mas porquê é que o cachimbo não funciona? Ah, maldito cachimbo! Sempre que o cachimbo não funciona, ficas uma pilha de nervos. Ah, cá está ele, cá está ele! Tenho andado à procura disto. Sim, é este mesmo. Há muito tempo que eu vos queria mostrar este quadro. Olhem, crianças, vejam! O que é isso? Bem, é um amigo da nossa raça. É um amigo nosso dos orgulhosos vikings que viviam no mar. É o animal que mais se pode comparar conosco em inteligência. É deste tamanho? Não! Então será assim? Não! E assim? Não! É ainda maior? Sim, claro! É muito maior que um navio vikings! Como é que se chama? Baleia! 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 Querida, onde é que meteste aquilo? O quê? Aquele tesouro de família que tem passado de geração em geração. Qual tesouro? Ah, um tesouro muito antigo. Vai buscá-lo, querida. Está bem. O tesouro, o tesouro! Olha o tesouro! Então, hoje não vais trabalhar? Destes nossos amigos dos marres, existem duas espécies. Uma tem dentes, uns dentes muito duros. A outra tem na boca umas peças que se chamam barbas. Isto que aqui vem é uma barba de baleia. E porquê é que é um tesouro de família? Na família Aika, nesta barba, tem passado de pais para filhos, como recordação dos reis dos marres. Para nos lembrarmos de que somos um povo de marinheiros. Não esqueçam esta lição, ouviram? Tu também tens sangue de viking, não tens querido? Tenho! E com muito orgulho! Hum! Hum! Não se pode calar esse gato! Marnhau! Trata também da porcaria do cão! Ai, ai! O melhor é vocês irem brincar lá para fora, antes que ele diga coisas piores. Vá, saiam, saiam! Marnhau! Dormi mal esta noite, ouvi esses ratos nojentos a fazerem barulho. Esta casa está cheia de ratos. Tu não podias pôr umas ratoeiras espalhadas por aí pela casa? Pelo menos não lhes dás de comer, não? Ou dá-se? Eles não são nojentos, são muito assiados e muito simpáticos. Simpáticos? Nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar em ratos simpáticos e muito menos assiados. São, são, são muito simpáticos, muito educados e muito sensíveis. Eu conheço-os. Que disparate, eu nunca ouvi falar de ratos e do cabros. E os ratos não têm sensibilidade. Estás muito enganado. Eles têm sensibilidade, são muito unidos e são muito orgulhosos. Orgulhosos? Chega de conversa. Se os ratos tivessem orgulho, eu guinchava e comia queijo. Disparate. Maldito cachimbo. Tu és muito orgulhoso, sempre foste. Mas vendo bem, foi isso que me atraiu quando casei contigo. Mas mesmo pequena eu tenho orgulho. Tenho, tenho. Por isso é que eu compreendo o orgulho dos ratos. Vai oferecer-lhe o nosso senhor de família? Pois bom. A senhora Pimentinha entende-nos muito bem e isso agrada-me. E também compreende muito bem o nosso orgulho. Eu fico muito feliz por isso. Muito feliz. O que é que aconteceu? O que é que foi? Nós vamos mostrar-lhe o nosso importantíssimo... Orgulho! Orgulho! Decidimos dar-lhe de presente o nosso tesouro de família. Uma barba de baleia. Ah, agradeço-vos muito. Prometo guardá-la para sempre como prova do vosso orgulho. Mas que uso lhe posso eu dar? Realmente não sei. Isto pode ser um tesouro para eles, mas para nós não tem utilidade nenhuma. Claro que fiquei muito sensibilizada. Mas isto não tem utilidade nenhuma. Ora e esta? Já está! O cachimbo! Estava entupido com isto! Eu não sei onde é que descobriste aquela barba de baleia, mas deu um resultadão. Pantufa e pólito, venham cá! Já não temos de estar nervosos por causa do fumador mal-humorado. A barba de baleia passou a ser também um tesouro para nós. Vocês os dois dão-se muito bem, não dão? Nem parecem cão e gato. Não, não. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Tchau, tchau.